Salve Bragança, parceiro Alex, cidade linda e especial Eu sou apaixonado por essa terra, meu querido Nilson Chaves, ô coisa boa Vou caminhando pela orla, namorando Caeté Na praia de Ajuruteuá, vou manhando minha fé E vou lembrando das belezas que essa terra ofertou Lembro da praia de um sonho belo, do sorriso do meu amor Lembro do pião e do ferro velho, é por isso que aqui estou E vou tecendo meu destino, no coreto viro sonhador Vejo a ilha de canelas, essa pérola tem flor No canto dessa irmandade, marujada é esplendor Retumbando a saudade, meu olhar de cantador Vou nos faróis, no fim de tarde, colorindo o que sou Eu sou de Bragança, do sofre da beca Tamboriz e banjo, tô me preparando Tá chegando a festa De São Benedito O povo tá na praça A vida que tem graça A vida que tem graça, tudo é muito lindo Bragança é nossa casa Eu sou de Bragança, do sofre da beca Tamboriz e banjo, tô me preparando Tá chegando a festa De São Benedito De São Benedito O povo tá na praça A vida que tem graça, tudo é muito lindo Bragança é nossa casa E vou tecendo o meu destino No coreto, viro sonhador Vejo a ilha de canelas Essa pérola tem flor No canto dessa irmandade Marujá de esplendor Retumbando a saudade, meu olhar de cantador Vou nos faróis, no fim de tarde, colorindo o que sou Eu sou de Bragança, do sofre da beca Tamboriz e banjo, tô me preparando Tá chegando a festa De São Benedito O povo tá na praça A vida que tem graça, tudo é muito lindo Bragança é nossa casa Eu sou de Bragança, do sofre da beca Tamboriz e banjo, tô me preparando Tá chegando a festa Tá chegando a festa De São Benedito O povo tá na praça A vida que tem graça, tudo é muito lindo Bragança é nossa E aí 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 E aí